Música Meus irmãos, eu sigo com alegria a paz do Senhor Jesus Quero, antes de ler o texto, aproveitando a gentileza que vocês estão de pés Convidá-los a leitura, por favor E tecer comentários de gratidão aqui, de forma bem sucinta Abra sua Bíblia, no livro do profeta Isaías Vá até o capítulo 6 e tendo encontrado, foque o versículo de número 11 Enquanto vocês encontram esse texto, eu quero agradecer a Deus Pela bênção de estar na Assembleia Deus de Betim por mais uma vez Por poder ser útil ao seu reino Eu me sinto privilegiado em vir a esta igreja Igreja cuja qual tenho muito apreço, estima pelo pastor Nemias Que é um amigo, uma pessoa que sempre tem abençoado não somente o meu ministério Bem como o ministério de muitos pregadores no nosso estado Nós sabemos que a igreja de Betim é uma igreja que se tornou uma vitrine no Brasil De modo que todo o Brasil olha para cá E o senhor poderia chamar qualquer pregador que o senhor quisesse Porque tem pregador que talvez até oferece para mim, né? Mas o senhor sempre honra nós, os pregadores de casa Muito obrigado, pastor Nemias O senhor tem sido um pai para os itinerantes de Minas Gerais Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Eliane A irmã Eliane esteve cultuando conosco Num trabalho à parte em São Joaquim de Bicas Foi um trabalho muito abençoado Agradecendo a Deus pela vida do pastor Nemias Da irmã Eliane, dos seus filhos Agradeço a Deus pela vida dos companheiros Os ilustres servos de Deus que estão aqui abraçando, né? Pastor Nemias na obra de evangelização desta região A todos os senhores, obreiros, companheiros desta obra Deus seja louvado pela vida de vocês Meus irmãos, eu quero apresentar para vocês O pastor José Menezes, lá de Goiânia Ele veio aí, ele está sentado lá atrás Porque ele não veio preparado para participar do culto Ele trabalha na administração da empresa Açaí Atacadista E eu o conheci há algum tempo A gente está hospedado junto Eu falei, não, vamos cultuar E ele veio, levante a mão aí, pastor José Menezes Que bom ter a sua companhia Vamos ler o texto Se vocês encontraram Isaías 6, versículo 11 Manifestem-se dizendo, amém Diz-nos a palavra de Deus Então disse eu Até quando, Senhor? E respondeu Até que? Volto a leitura ao início Então disse eu Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E respondeu Até que? Somente até aqui Antes de se assentar Eu gostaria que você Dissesse para uma pessoa Que está próxima a você Seja a direita ou a esquerda É aconselhável que diga Porque é sobre isso que nós vamos pensar Diga para ele Do até quando Ao até que? Ao até que? Ao até que? Tem O enquanto isso Poder se tomar assento Queridos irmãos Ouvintes da palavra de Deus Simpatizantes Nossa fé cristã Eu quero que vocês Se sintam bem confortáveis Para ouvirem a palavra Ok Ótimo Meus irmãos Vocês estão desejosos De ouvir uma porção Da palavra de Deus? Amém Olha Esse texto que lemos Ele tem continuidade A razão pela qual Eu encerrei a leitura aqui É para exemplificar O que Deus está fazendo Na vida do profeta Nesse contexto O capítulo 6 Do livro do profeta Isaías É muito pregado Mas não Do verso 11 a seguir Sempre Entre os versos 1 e 8 E principalmente Sobre a sua expressão De voluntariedade Em agir em prol da obra No versículo 8 Quando ele diz Eis-me aqui Envia-me a mim Mas O texto que lemos Que dá continuidade A esta chamada Que ele recebe E a essa prontidão Em atendê-la Mostra-nos O que Deus está fazendo Nos pormenores De sua vida E é sobre isso Que eu quero pregar Aqui essa noite Não há nada novo Não há nada Tão empolgante Para que você Se surpreenda Está só na Bíblia Está só na Bíblia O que existe O que existe É a graça de Deus Que me favorece A pregar Então pedindo a Deus Que fale com a sua igreja Ele ministrou Esta palavra No meu coração E eu estou meditando nisso Desde sexta passada Quando eu estive ministrando Para as famílias De missionários Que vieram do campo Para o evento anual Da Missões Boas Novas Eu preocupado Em o que falar Para um povo Na teoria O que eles já estão vivendo Na prática Eu tive que mergulhar No texto Porque como é que você ensina Para missionário Que tem 20 anos Como tinha alguns lá Que estão fora do Brasil Vivendo as suas dificuldades Uma palavra teórica Sendo que eles já aprenderam Na prática O que a gente vai tentar Ensinar na teoria Então Deus ministrou Esta palavra No meu coração E tem alimento Que Deus nos dá Que a gente permanece Degustando Depois de alguns dias E quanto mais Eu me aproximo Desse texto Mais eu sinto Deus falar comigo Diante disso Já que eu disse a vocês Onde é que eu busquei A informação Do que eu vou dizer Foi no céu Foi na presença de Deus Foi diante do Deus Todo poderoso Eu queria Considerar também Algumas afirmações Que eu posso fazer Baseado na ideia Do próprio profeta O profeta Em primeira ocasião Mostra que vê É a primeira afirmação Que eu lhes faço O seu sentido visual Está aguçado Pela revelação Que lhe é dada O profeta No versículo De número 1 Está vivendo um conflito E está vivendo um conflito interno Sua fragilidade Está sendo posta Para fora Porque ele é primo Do rei que morreu O ano é de velório O clima É de funeral E ele não sabe Quem é que se assenta No lugar Como sucessor Por causa Por causa da instabilidade Governamental De Israel Dada as circunstâncias Das divisões Que vieram acontecendo Ao longo dos anos Entre A tribo sul As tribos sul E as tribos do norte Israel está fragilizado Vulnerável A os ataques Do inimigo Não é qualquer rei Que vai assentar ali E não há garantia De que ele se assente E permaneça Porque existe Iminência de guerra A todo instante Quando ele olha Para o trono E vê o trono vazio Eu imagino comigo Que a sua fragilidade Começa a ser declarada Mediante a própria Proposta textual Que ele mesmo estabelece Olhar para um trono vazio E não saber Quem é que se assenta nele Pode provocar Muitos dilemas No nosso interior Isaías não sabe Quem será o novo rei Sobre Israel E se sabe Está com medo De que quem seja E não seja Alguém que o favoreça Tanto quanto o anterior Já vinha o favorecendo Então Ele está preocupado E Deus se revela a ele O seu sentido visual É aguçado O Deus que se permite Ser visto Se mostra a Isaías A primeira afirmação Que eu faço É que ele viu Disse ele Eu vi E quando ele vê A sua perspectiva é alterada Porque ele não vê No sentido geral A primeira visão Que Deus lhe dá É uma visão espiritual E a segunda visão É uma visão introspectiva Ele olha para Deus E vê a majestade Olha para dentro de si E vê a inundice do indivíduo Que ele é Ele olha para Deus E vê a sua gloriosa presença Olha para dentro de si E vê a impureza do homem Que ele é E aí na visão Em que ele vê O mundo espiritual E faz essa introspecção Para dentro de si mesmo Ele está vendo Que Deus continua Sentado no trono É interessante pensar Que o Deus que se revela Não somente se revela Como se revela Em um ambiente Muito especial Deus se revela Sobre o trono E a descrição de Isaías É essa Eu vi ao Senhor Assentado Sobre o alto O mais elevado E sublime trono Em outras palavras Dentro das entrelinhas Deus já estava Dizendo para Isaías O trono aí de baixo Está vazio Mas o daqui de cima Permanece ocupado Bendito seja o Deus Que está sentado no trono Porque ele não perde O controle dos reinos da terra As cadeiras dos homens São transitórias Passageiras São mutáveis Elas podem ser alternadas A rainha Elizabeth Por exemplo Que reinou O Reino Unido Por mais de 70 anos Está sendo venerada Mas só no adeus Só no tchau Obrigado Porque ela não existe mais Ela se levantou do trono Obrigada pela morte Que lhe convidou Para ir para a eternidade E agora é o filho Que se assenta E daqui a pouco Pode ser o neto E a gente nem sabe Se vai ser o neto Porque Jesus está Para arrebatar a igreja Homens se assentam E se levantam De algumas cadeiras Mas o Deus Que se assentou No alto e sublime trono Ele nunca vai desocupar O lugar Para ninguém assentar É isso que ele está Dizendo para Isaías Se aí embaixo O negócio pegar fogo O fogo consumidor Está nas minhas mãos Se aí embaixo As coisas Se descontrolarem O controle absoluto O controle absoluto De todas elas Permanece sobre o meu domínio Pastor O senhor está dizendo isso Em qual perspectiva? Na perspectiva De que eu sou um eleitor De direita E que eu vou fazer De tudo Para que a direita Que defende princípios E valores Chegue de novo Ao poder executivo Do nosso país Mas caso Aconteça De da zembra O nosso Deus Permanece assentado Num alto e sublime trono Quando ele se revela A Isaías Na primeira afirmação Que eu lhes faço Isaías então Vai fazer Vai tomar A sua segunda iniciativa Pela visão textual Que é a iniciativa De mostrar Que ele sente No versículo 1 Ele diz que vê No versículo 5 Ele diz Ai de mim E o ai aqui Ele traz uma conotação De dor De alguém que sente Por dentro Não ter dignidade De estar vendo O que está vendo Porque ele acabou De ver anjo Com o olho fechado Mas ele está Com o olho aberto Olhando para dentro Do céu E vejo os seres Angelicais Voando e adorando O Deus que está Sentado no trono Eu fico imaginando A cabeça do profeta Dizendo Se nem anjo Pode ver O que será de mim Que acabei de ver Ai de mim Que vou perecendo A primeira atitude Dele é ver A segunda é sentir Tão logo Vem a sua terceira atitude Diz a Bíblia Que ele ouve No versículo 8 Ele diz Então ouvi Primeiro ele vê Depois ele sente Por fim ele ouve E ai então No versículo De número 9 Ele diz Envia-me a mim Ele ouve Ele sente Ou melhor dizendo Ele vê Ele sente Ele ouve E por fim Ele age Deus está mexendo No método Na ação metódica De Isaías Que antes de Deus Se revelar a ele Ele apenas agia Sem pensar Ele falava Sem ouvir E ele sentia Sem ver Mas agora Deus está dizendo Para ele Primeiro eu te mostro Para que você veja Vendo você sente Sentindo você ouve E ouvindo você age Porque a vida Porque a vida De profeta Não é olhando E fazendo O que quer Da maneira Que quer E da forma Que pensa Que deve ser Não Você precisa ver Sentir Deus toca Nos seus sentimentos Para que ele sinta É o que precisa sentir E Deus Não existe lugar Não existe lugar De privilégio Aqui não tem camarote O sangue de Jesus Já nivelou todo mundo Eu queria dizer Para você Que tem uma coisa Que Deus quer te informar E você precisa saber dela É que o teu Deus O seu Senhor É ele quem domina A sua vida É ele quem rege A sua história É ele quem estabelece Os teus limites E nessa noite Ele está dizendo Para você Se você depender De mim Eu vou fazer De você Quem eu projetei Para que você seja Dito isso Em rápida visão Introdutória Eu parto Para a sua quinta ação E é sobre ela Que eu quero pregar Sua primeira ação É ver Sua segunda ação É sentir Sua terceira ação É ouvir Sua quarta ação É se prontificar aí E aí Deus fala Pela primeira vez Vai Quando você vê O verso 9 Deus diz Vai Isaías é alguém Que me intriga Porque Deus só diz Se vai E a pergunta Que ele faz Que a sua quinta ação É essa Até quando Se fosse eu Eu acho que o pastor Nemias deve enfrentar Isso de vez em quando Porque é muito comum Que um presidente Chama um obreiro Para assumir uma congregação E aí ele diz Eu preciso de você Meu companheiro Aí quando você chama A primeira pergunta é Para onde é mesmo Pastor Para onde é mesmo É assim ou não é Só que Isaías Não quer nem saber Para onde Porque para ele Para onde é insignificante O que vale saber É com quem Eu estou indo Eu tenho certeza Que é com Deus Então para onde É só um detalhe Com Deus Vai dar tudo certo Porque para Deus Não existe lugar santo O que santifica O lugar É a presença Do Deus Que chama e envia Aí ele faz uma pergunta Que me intriga Ele diz Até quando Até quando E Deus responde Até que A expressão Quando Aqui É conhecida Por nós Como o fator Tempo É isso que Isaías quer saber Eu preciso saber Do tempo Em que isso Vai terminar Porque o início É agora Só que Quando você vê o texto Ele nem tinha dado O primeiro passo Pastor Ricardo Para dentro Do propósito Que Deus havia O chamado E ele já está perguntando Quando é que vai terminar Ele nem deu O primeiro passo Para iniciar E ele já está querendo saber Quando é que isso vai acabar E é claro Que existe Muitas situações Envoltas Nesse contexto Que hermeneutas de plantão Pode questionar A mensagem Que eu tenho Para pregar Quem sabe Um exegeto Que está entre nós Vai contestar O que eu vou dizer Mas hoje Eu não quero pregar Nos padrões literais Da informação do texto Eu quero apenas Extrair desse texto Uma visão Que Deus me deu Para plantar Uma semente Que vai germinar No seu coração Escute isso daqui Quando ele diz Para Deus Até quando E Deus diz Até que Deus está dizendo Para ele Que ele não tem Que se preocupar Com o tempo Em que as coisas Vão acontecer Isso me remete A atos dos apóstolos Capítulo 1 Versículo 7 Quando Deus diz Quando Jesus diz Para os discípulos Quando ele está subindo Para o céu Os discípulos Querem saber Quando E aí ele responde A voz não é dado saber Nem das estações Nem dos tempos Que o pai estabeleceu Pelo seu próprio poder A única coisa Que vocês precisam saber É que vocês vão ser Revestidos do Espírito Santo E sermiês testemunhas E aí ele vai dizendo Por onde é que eles vão ter que passar Então entenda isso daqui Quando O que indica tempo É o resumo filosófico Da vida humana Os filósofos vão dizer Que o tempo É o espaço Entre um segundo e o outro O tempo É o espaço Entre um minuto e o outro O tempo É o espaço Entre uma hora e a outra O tempo É o espaço Entre um dia e o outro Entre uma semana e a outra Entre um mês e o outro O tempo O tempo O tempo é espaço Entre décadas Séculos Milênios E centenas de milhares De anos Este é o tempo Este é o tempo Que o profeta Quer saber Em que as coisas Vão acabar E dito isso Agora eu parto Para a minha primeira Aplicação da mensagem Essa noite Tem gente aqui Entre nós Que está pautado Na visão filosófica Da vida Pela percepção Humana Que tem E ele quer questionar a Deus Interrogar a Deus Até quando Tem gente que está aqui Que está perguntando para Deus Até quando Senhor Que eu vou ter que permanecer Nessa mesma situação Até quando Senhor Que o meu filho vai permanecer Nesse mesmo Nesse mesmo pavor de vida Até quando Senhor Que essa mulher vai me dar trabalho Desse jeito E aí a gente volta Para a nossa vida E diz Até quando Senhor Que eu vou ter que viver Essa miséria Até quando Senhor Que essa porta Vai permanecer fechada Até quando Senhor Que essa luta Vai permanecer travada Até quando Senhor Que essa guerra Vai ficar de pé Até quando Senhor Que essas coisas Vão acontecer na minha vida E Deus respondeu Para o profeta E eu respondo para você Como se fosse Deus Respondendo Até que Mas até o que Até que o que Pastor Até quando É o processo Que o profeta Não consegue compreender Em primeira ocasião Porque o tempo É o instrumento de Deus Que nos forja Que nos molda Que nos prepara Que nos modela Que nos torna prontos Para viver o até que Então a gente tem que entender Como Abraão entendeu Abraão queria ser pai Deus disse que ia ser Só foi 40 anos depois A gente precisa entender Como José entendeu Deus disse para ele Que ele ia ser governador Mas isso só aconteceu 13 anos depois A gente tem que entender Como o nosso O nosso irmão Moisés Entendeu Porque o povo de Israel Que ficou 430 anos No Egito Saiu com mão forte Pelas pragas Que Deus mandou E 40 anos depois Pisou dentro de Canaã A gente precisa entender Davi foi ungido rei de Israel No capítulo 16 Do primeiro livro Mas só recebeu a coroa De rei no capítulo 5 Do segundo livro Do profeta Samuel Teve que esperar 19 capítulos Cerca de 20 anos O tempo Cujo qual É o maior instrumento De Deus Pra fazer com que você Esteja tão pronto Quando aquilo Que já está pronto Pra você É isso mesmo Repetir O tempo É o maior instrumento De Deus Pra fazer com que você Fique tão pronto Quanto aquilo Que já está pronto Pra você Porque tem coisa Que Deus termina Pra depois começar Deus disse Tu vai ter um filho E não duvides Abraão 40 anos depois A irmã Sara Já estava com 99 Talvez com artrite Com artrose Com problema de coluna O irmão Abraão O Arle que gosta de pregar Quando ela estava grávida Não estava aguentando Carregar a barriga mais Porque já estava velhinho Mas o Deus que falou Fez Porque o tempo Não pode impedir Que Deus faça O que disse Que faria É o tempo de Deus Então não pergunte Pra Deus Até quando Porque senão Ele vai te responder Sabe o que? O primeiro Até que é de Deus Reitera a ideia Que é a ideia De que você Esteja pronto Pra viver O que eu preparei Pra você Porque Deus termina Pra depois começar Tem coisa que já está pronta É você que não está pronto Pra viver Tem coisa que Deus já fez É você que não está preparado Pra experimentar O que está pronto Pra você Então escuta isso daqui Até quando Pastor Deus está dizendo Até que eu cumpra Em você O meu querer Vou repetir Eu acho que eu estou pregando Pra crente que sabe Da glória a Deus O culto não é fúnebre É culto de crente Pentecostal Então recebe isso daqui Em nome de Jesus Pra crente que está Perguntando Até quando Deus está respondendo Até que Você se permita Viver o que eu já Preparei pra você Até que Eu cumpro em você Todo meu querer Em você É o primeiro até que Porque O primeiro até que É até que cumpra Através de você Fazer pra você Não é se você tem realmente Certeza do que você Quer de Deus E sim se você tem certeza Do que Deus Espera de você Porque uma coisa É o que você Quer de Deus Outra coisa É completamente Diferente É o que Deus Quer de você Então até quando Que você ainda Não entendeu Primeiro É até que Deus faça Em você E o segundo É até que Deus faça Através de você Eu estou pregando Pra gente Que está aqui Que Deus vai fazer Em você E através de você Deus vai fazer Através de você E em você Deixa eu ver se tem Uma mão pra levantar E receber o que Deus está falando Eu vou fazer Em você Vou fazer Através de você Vou fazer Por você Vou fazer Com você É por isso Que ainda não aconteceu É porque Eu estou Trabalhando Eu estou Operando Eu estou Fazendo Aleluia 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 Eu fico Eu fico imaginando Eu fico imaginando Deus falando com José Assim, pastor José, olha o sonho Que eu tenho pra te dar Meu filho Olha aí Contempla os feixes Se prostrando Ele dizendo Ó, que coisa fantástica Vou ser maior Do que os demais Aí Deus Não, não parou por aí Não, eu te dou mais um Vê aí Agora são as estrelas O sol e a lua Olha como é que elas Se curvam Ele está dormindo Está sonhando Está dizendo Eu vou ser o cara Quando ele acorda O pai diz Vem aqui Vem menino Seus irmãos foram cuidados As ovelhas Vai lá dar uma verificada No que está acontecendo Lá no campo Por favor Quando ele chega No endereço que o pai dá Ele vê que os irmãos não estão Aí ele querendo saber Para onde vai Para onde não vai Vem um varão Um varão identifica O sexo masculino A masculinidade humana Mas também identifica Um ser angelical Manifestação teofânica De um ser que Deus enviou Eu fico crendo aqui Que talvez tenha sido Realmente um ser Que Deus enviou Porque o ser fala Para ele Não, não foi para cá Não, é para lá Que eles foram Vai lá O endereço é cisterna Aí eu imagino Ele caindo dentro da cisterna E dizendo Até quando Senhor Deus Dizendo Nem comecei ainda Ele saindo da cisterna Indo para o Egito E dizendo Até quando Senhor Deus Não, eu estou trabalhando Aí Potifar compra Leva para dentro Da casa dele Ele chega lá É servo Aí ele começa a trabalhar Começa a ter desenvoltura Começa a crescer Ele diz Está até dando para aguentar Aí lá vem a mulher De Potifar E diz Você quer deitar comigo Deito não Eu sirvo ao Deus dos hebreus Então dá para cá A tua roupa aqui Que eu te condeno Na calúnia Na infâmia Na difamação E aí ele vai para o presídio Olha para o céu E diz Até quando Senhor E Deus Estou quase terminando Bendito seja o nome De Jesus Treze anos depois Ele vai viver O que Deus prometeu Lá atrás Porque com Deus É assim Do teu até quando Até o até que dele Você tem que passar Pelo enquanto isso Oh Aleluia Aleluia Eu fico imaginando O profeta Isaías Para vocês entenderem aqui Eu fico imaginando O profeta Isaías Chegando para Deus aqui E dizendo assim Senhor Mas Enquanto isso Você quer receber O enquanto isso De Deus Deixa eu ver Quem quer receber O enquanto isso De Deus Deus está dando Resposta para muita Gente aqui hoje O primeiro Enquanto isso De Deus Está pautado No quantitativo Dos capítulos Pastor Isaías Porque ele profetiza A sua primeira profecia A partir do capítulo 7 Dentro da perspectiva Da vontade de Deus O que significa isso Tinha mais 60 capítulos Para ele profetizar Enquanto isso Eu te uso Tem alguém aí Eu vou repetir Porque eu acho que alguém Eu acho que alguém Despistou Que não é com ele Que Deus falou Se é que deu um sorrisinho De canto Continua dando um sorrisinho Porque Deus não fala Com ausente Deus fala com presente Eu vou dizer de novo Enquanto isso Eu te uso Tem 60 capítulos Para você profetizar Mas enquanto isso O segundo Enquanto isso De Deus para ele Enquanto isso Você espera Que eu faça Por você O que você não pode fazer Desde que faça Por mim O que eu espero De você Que seja feito Pastor Deus não vai fazer Por mim O que eu mesmo Preciso fazer Deus nunca fará Por você O que você mesmo Precisa fazer Só que tem um detalhe Para todos aqueles Que assumem a responsabilidade De fazer o que eles Mesmo precisam Deus sempre fará Por vocês O que vocês Não podem fazer Tem alguém Além de mim Que tem promessa De Deus Na vida aqui Gente Você tem coragem De manter a sua mão Levantada Sem abaixar Então recebe Essa daqui E leva ela para casa Para você Nunca mais esquecer Enquanto isso Espera Fazendo o que é Para você fazer E caso aconteça De você não dar conta De fazer alguma coisa Aí sim Deixa para mim Que eu farei Por você Espera em Deus Que ele faz Passou Nemi Deus fala Comigo De um jeito Assim Sabe Esse relógio Que eu estou usando Aqui é do meu pai Obsoleto Arcaico Retródoco Ninguém quer usar Isso mais Mas eu tinha Um sonho De ver Onde estava Esse relógio Quando meu pai faleceu Eu não sabia Onde estava O meu tio Que era o irmão Mais velho Eu presenteei Com um dos relógios Mais bonitos Que meu pai tinha Que meu pai Era um colecionador De relógios E aí os relógios Somem tudo E esse aqui É o que eu queria Sumiu o relógio Eu falei com o pastor Nemiro Depois ele conta Para vocês Para não dar problema Porque tem hora Que a gente ora Eu falei com ele O que Eu vou falar Só a porcentagem Aqui Eu orei Seis anos Seis anos Para mim tomar Uma decisão Na minha vida E nunca tive Coragem de tomar Aí o atéquê De Deus Encontrou comigo Aí eu tomei A decisão Na mesma semana Eu achei o relógio Só que sabe Qual que é o mistério Do relógio O Arlen É que quando eu cheguei No espelho Na casa da minha mãe Para pentear o cabelo Eu vi o relógio Brilhando no espelho Daquelas penteadeiras Antigas Sabe Gente Esse relógio Não estava aqui Ô mãe A senhora viu Meu filho Não sei aonde Eu achei esse relógio Eu coloquei ele aí Eu não lembro Aonde que esse relógio Estava não Mas ele está aí Aí eu peguei o relógio Aí eu não dei conta não Aí a lágrima começou a correr Aqui ó Eu lembrei do meu pai Lembrei de tanta coisa E o Espírito Santo Veio e falou comigo assim Pra tudo tem um tempo Olha pro relógio Ô Ô Eu estou sentindo O temor de Deus Aqui Eu vou dizer uma coisa Pra vocês aqui O terceiro Enquanto isso Pra você Do até quando Ao até que É esse Aguenta firme Não desista Deus não te iludiu Quando falou que faria Ele não mentiu Pra você Quando disse Que ia fazer Se Deus falou Que vai fazer É porque Ele vai fazer É só uma questão De tempo Para que ele faça Aleluia 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 Eu vou deixar você Dar a glória a Deus Porque o clima mudou Tá descendo O negócio de Deus Aqui É o enquanto isso Que tá descendo Enquanto isso Eu te encho Enquanto isso Eu te renovo Enquanto isso Eu falo na tua boca Enquanto isso Eu te dou visão Enquanto isso Eu trabalho na tua casa Eu trago a providência Eu cuido dos teus Enquanto isso Eu tô trabalhando Tô agindo Tô operando Deixa eu ver Quem pode adorar aqui Tem um fio de azeite Descendo E Deus tá dizendo Enquanto isso Eu não te amparo Eu te ajudo Aleluia 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 Tem crente batizado Com o Espírito Santo Aí Enquanto isso Eu dou variedade De línguas estranhas Eu trago renovo Tem renovo de Deus Pra cabeça de alguém Aqui ó Glória 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 Quem tá comigo aqui Glória Glória Abre a boca Diga glória a Deus Que Ele manda glória 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 Abre a boca Eu estou com vontade de pregar Mas Deus está dizendo, enquanto isso deixa que eu faço Oh meu Deus do céu Eu vou te dar um minuto só para você adorar Agradecendo porque Deus está trabalhando aqui em mistério Oh bendito céu O quinto enquanto isso de Deus Do até quando ao até que é Eu vou me revelar ainda mais a você Eu vou mostrar para você quem eu sou de verdade Pastor, de onde o senhor tirou isso? É só você ler a primeira profecia dele do capítulo 7 Ele diz assim no capítulo 7 E o mesmo senhor vos dará um sinal Versículo 14 Uma virgem conceberá e dará luz a um varão E o seu nome será Emmanuel No capítulo 6 Deus tinha dito para ele Eu sou o senhor dos exércitos No capítulo 7 Deus diz Eu sou o Emmanuel também No capítulo 9, versículo 6 Ele diz Um menino nos nasceu e um filho se nos deu Do qual o principado está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Até o capítulo 6 Eu era só senhor dos exércitos Mas está vendo que quem caminha na minha presença Vai descobrindo quem eu sou de verdade Para você eu já sou Emmanuel Eu sou maravilhoso Eu sou conselheiro Sou Deus forte Sou pai da eternidade Sou príncipe da paz Coloque a mão no ombro do irmão Que está do teu lado Me ajude a pregar por favor E diga para ele assim Você não conhece Deus direito ainda não Mas no enquanto isso Ele vai mostrar para você Quem ele é de verdade Pode adorar E dar glória a Deus Quem achar que deve Deus vai se revelar a você Pastor João Mauro Enquanto isso Tem quebra de jugo Tem pedaço de carga A unção desce No capítulo 10 Versículo 27 Ele diz E acontecerá naquele dia Que a carga será tirada do teu ombro O jugo do teu pescoço E o jugo será despedaçado por causa da unção Não tem o que você quer Mas tem unção para despedaçar o que você precisa No enquanto isso vai ter óleo No enquanto isso vai ter graça No enquanto isso vai ter poder No enquanto isso vai ter providência No enquanto isso vai ter porta aberta Oh meu Deus do céu Estou sentindo Deus aqui de uma maneira Que está difícil de controlar Eu sou pentecostal E eu vou dizer para quem veio da glória Enquanto acontece que não acontece Abre a boca para adorar Até que venha acontecer Abre a boca para adorar 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 me perdoa a simplicidade eu não sou menino não gente não é antiética, não é poder de Deus tá entendendo? porque eu também tô passando pelo enquanto isso e Deus ministrou aqui agora no meu coração enquanto isso eu mando brasa na tua boca fogo no teu coração e faço você ser um adorador de verdade tem brasa de Deus descendo do céu pra queimar a boca de crente adorador abre a boca abre a boca desceu fogo pegou fogo dá licença pastor Nemil o senhor já me conhece eu vou dar lugar aqui hoje eu vim pregar como menino aqui hoje recebe desse fogo abre a boca 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 Vem comigo para a gente orar, por favor. Aleluia. Tem adorador aqui para dar glória ao Deus que faz? Manda a glória para cima, vai. Manda a glória enquanto isso. Oh meu Deus do céu, recebe renovo, crente. Recebe renovo, Deus está te fortalecendo. Enquanto isso você não vai desistir. Enquanto isso você vai persistir. Enquanto isso Ele vai te dar graça. Enquanto isso Ele te fortalece. Enquanto isso Ele te apoia. Vai dando glória para o Deus que está contigo enquanto isso. Aleluia. Meu Deus do céu, estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu vou orar. Aleluia. 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 Eu sei que o enquanto isso dói. Que o quanto isso mexe com a gente. Que o enquanto isso coloca desânimo. Que o enquanto isso faz a gente se prostrar. Que o enquanto isso tem hora que faz a gente até desacreditado até que. Mas Deus falou que vai fazer. E se Deus falou que Ele vai fazer. É porque Ele vai fazer. Vocês podem fechar esses corredores de mãos dadas agora. Porque a união da igreja. É a força. Que nos faz atravessar alguns limites espirituais. Fecha os corredores. Levanta a mão dessa pessoa que está do teu lado para cima assim. Diga bem forte. Diga para que todos ouçam. Diga com autoridade de alguém que declara a vitória hoje. Diga assim. Enquanto isso. Não desista. Enquanto isso. Continue caminhando. Porque o que há de vir. Virá. E não tardará. Diga para Ele. É só uma questão de tempo. Porque Deus vai fazer. O que Ele disse que faria. Continue esperando. Continue acreditando. Continue perseverando. Enquanto isso. Abre a boca para adorar. Só quem tem promessa. Abre a boca. 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 E Ele tem pra dar. A te sentir de novo, de novo. O que eu quero é o outro. A te sentir o brilho que vai sobre a minha mão. Eu quero a mim. Quando tudo é tudo. E adora a Deus quem achar que der. Eu quero a mim. 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 Eu vou fazer duas orações. Eu vou fazer só duas orações por vocês agora. E eu vou entregar o microfone. Quem aqui não é crente ou tá parado? Senti esse desejo agora aqui, pastor. Vou aproveitar meus últimos minutos aqui pra isso. Nem dos últimos, mas últimos só. Um minuto só que eu tenho. Tem alguém que não é crente? Tá parado? Vem aqui, eu quero orar por você. Hoje eu cortei o cabelo aqui ó. Numa barbearia bem pertinho. Conversei com o irmão ferido da igreja. E eu vim pra esse culto com esse sentimento no coração. Porque eu sei que tem muita gente ferida. Porque o tempo tem passado e muita coisa não tem acontecido. E você foi iludido por pessoas de má índole. Porque nem todo mundo é crente de verdade. Mas o Deus que te ama e te chama tá dizendo. Eu ainda tô no controle da tua história. Tem alguém pra Jesus? Sai do teu lugar rápido e vem. Tem alguém? Ô maravilha. Tá vendo, pastor Nemes? É por isso que a gente tem que... A gente tem que ser sensível. Olha aqui gente. Alá, massúria. Tem mais? Vem rápido. Olha aí ó. É pai? É pai? Amigo? Nada dele. Nem conhece. Mas o senhor tá chorando como se fosse alguém muito próximo dele hein? Foi ou não foi? É o sentimento de gratidão a Deus. Deus, o céu já tá fazendo festa e o sentimento do céu tá no coração desse irmão. Tem mais alguém? Meu tempo acabou gente. Horário é horário. Em nome de Jesus. Se tem, tem que vir agora. Vai vir ou não? Depois não diga que Deus não te deu oportunidade hein? Porque o enquanto isso não é pra sempre. Enquanto isso ele tá te dando tempo hein? Vai vir ou não? Tem certeza? Aí é você que sabe. A igreja quer orar comigo irmãos? Estende as mãos pra cá. Tem duas preciosas vidas no altar dizendo que Jesus é o salvador da vida delas. Senhor nós oramos por essas duas preciosas vidas. Escreve o nome delas no livro da vida. Repreende todos os demônios Senhor contra a vida delas. Vícios, prisões espirituais ou qualquer outra coisa que o inferno quer promover. Toca Jesus com força na alma. Pra que eles caminhem na tua presença até a tua volta gloriosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.